Estamos em mais um dia aqui no nosso servidor de Ben 10 E rapaziada, hoje eu quero fazer uma coisa muito, muito, muito perigosa Chegou um novo Omnitrix aqui no nosso servidor de Ben 10 E esse Omnitrix é simplesmente o Super Carnitrix Bom, todo mundo sabe que da outra vez que eu fiz o Carnitrix não deu nada certo Até porque eu tenho esse braço robótico aqui graças ao Carnitrix Porque ele me controlou e eu não consegui controlar ele Mas eu acho que como é o Super Carnitrix, é uma evolução do Carnitrix Eu consigo tá controlando esse alien, eu acho que eu vou arriscar, cara Tanto que se você vier aqui na nossa crafting table Você já consegue encontrar o Super Carnitrix Que se faz com duas esmeraldas, redstone e um Carnitrix Bom, se eu for pegar aqui a minha mochilinha, eu já tenho as esmeraldas e a redstone A única coisa que eu não tenho é o Carnitrix Mas tem um mini problema, rapaziada O Carnitrix é muito difícil de se fazer Porque ele precisa dessas obsidians, de um Omnitrix normal Que é o prototipo, o protótipo E também a estrela do Nether Cara, eu acho que se eu pegar aqui todas as minhas coisas Eu já consigo até fazer um Omnitrix normal Que no caso é só eu fazer aqui um relógio E eu coloco o relógio e duas esmeraldas E tá feito o Omnitrix normal E agora pra fazer o Carnitrix, tá faltando essas obsidians e a estrela do Nether Bom, as obsidians eu consigo bem, bem rápido mesmo Tanto que eu vou até pedir uma ajuda aqui pra um amigo meu Pra gente fazer uma farm de obsidia E eu já vou aproveitar que esse meu amigo, ele é praticamente um vendedor Ele é um mercenário, pra ser sincero Ele é mercenário, galera Não, vocês vão entender o quão mercenário ele é Aqui na frente tem a lojinha do Ebert Que ele é o nosso mercenário do servidor de Ben 10, ó Lojinha Omni Ebert 10 Cara, ele fala que é uma lojinha Omni Você entra e vê assim, o Omnitrix reboot 1 real Aí você vê o do Sumo 100 reais O Mutante Rex Não o Mutante Rex não, o Relógio do Poder 1000 reais Até aí tudo bem, mas vocês vão entender o motivo O Pio Omnitrix ser 10 mil é aceitável Mas o Carnitrix ser 25 mil O Dinventrix ser 30 mil E o Biogosma ser 35 mil é totalmente sacanagem, galera Bom, com todo respeito ao Ebert, mas mano Quem vai pagar 35 mil no Biogosma e 25 mil no Carnitrix? Eu jogando todos os dias no servidor não tenho esse dinheiro Se eu vou pegar aqui a minha carteira, eu tenho só 15 mil, cara Quando eu falo que esse cara é mercenário, eu realmente não tô zoando Tá, a única coisa que eu preciso achar é esse mercenário Será que ele tá aqui embaixo? Ih, não tá aqui embaixo não Tá, então vamos subir aqui Tá, eu preciso encontrar o Ebert Até porque eu quero ver se ele me vende algumas coisas E me ajuda a farmar um pouco de obsidia Mas ele tá sumido, mano Nossa, um caranguejo começou a me atacar do nada, rapaziada Meu Deus do céu Tá, o caranguejo no 4 braços a conta do caranguejo, né? Sacanagem Caranguejo me bateram eu com o Super Omnitrix do Ben 10 mil Mas eu vou chamar o Ebert aqui no chat pra ver se ele aparece Eu acho que não tem nada melhor do que eu chamar a atenção dele Mandando mensagem no chat Que isso, meu parceiro? Chegou rápido, hein? Ah, você viu? Cheguei com estilo, mano Arraia jato pra atender o melhor cliente dessa vila Que isso, agora Na real, você tá tentando me comprar, né? Que isso, mano? Não Eu tô tentando ganhar dinheiro, nem comprar nada, não Cara, eu preciso de duas... Tipo, uma ajuda e uma compra Eu quero comprar três cabeças de esqueleto novamente Você tem, né? Tem, tem, tem E eu quero, tipo assim Eu vou ficar quebrando o portal do Nether E você entra quando eu avisar Você pode fazer essa boa? Tá, beleza Qual que é a sua ideia? A minha ideia? Eu vou te falar depois, pode ser? Tá, beleza Beleza, ó Quebrei aqui o portal E... Calma aí Pode entrar de novo Pode entrar de novo Calma aí que um bicho do Nether Ele entrou aqui na vila Ele taca fogo, velho Nossa Entrei Beleza, agora é só a gente sair fora de novo Pode sair fora Era pra você pegar o Obsidian? Era Ah, entendi Ah, tá bom Você ia me vender por mal caro, mano Eu nem tenho Obsidian pra vender Então ia ser caro mesmo É, então Olha esse bicho aqui Que pilantrinha Beleza Agora eu compro aquelas cabeças de esqueleto Por quanto você me vende? Bom, só as cabeças? Deixa eu ver aqui na verdade Três Olha as coisas que eu tenho aqui Pô, suave, mano Eu te vendo 500 cada? 500 cada? Ah, tá no precinho favorável, mano 500 cada, cara Então tá aí, ó Calma aí, deixa eu pegar aqui minha nota Se é 500 cada Quanto eu tenho que te dar? 1.500? 500 Cara, quanto é 1.500 com nota de 100 dólares? É 25, né? É 15, você lembra? É 15 É que eu sou youtuber Não matemático, cara Tá aí, meu parceiro Tá vendo? Você sabe que eu sou safado Mas eu não roubo Não, você Caraca, você tá com o Minitrix definitivo, mano É, mano, gostou? Dizem que ele é o mais forte, né? Porque ele não tem nenhum bug Então eu gostei Ele é muito bom, mano E é isso, mano Boa sorte Ah, é aqui, rapidinho A lojinha deu um upgrade Eu melhorei os preços aqui Eu vi Eu vou fazer Mano, ô, depois Cara, eu vou fazer algo que você vai gostar Ah, mas eu não vou revelar agora Pode ser? Beleza, beleza Ah, e só uma dica aqui pra você A loja atualiza todo dia, tá? Todo dia? Todo dia atualiza Que isso? Tá parecendo o Fortnite 9 horas atualizou, né? Ah, é lógico, filho Ah, demorou É mais cedo ainda 8 horas pra chegar aqui Que que tem Omnitrix novinho E você colocou até um caixa aqui, mano Pois é, o negócio tá ficando pró É verdade, mano Então tamo junto aí, meu rei Beleza, falou É nóis Ufa, rapaziada Consegui fazer a primeira parte Até porque eu já tenho as obsidias Tenho o Omnitrix prototipo E agora só falta enfrentar o Eater, cara Mas não vai ser tão demorado, não Por que não vai ser tão demorado? É só vir aqui, ó Me transformo num alien X Eu vou entrar no Nether mais uma vez E olha isso, mano Quem ousa bater no alien X, cara A pessoa tem que ser muito maluca Pra tentar atirar flecha no alien X, cara Que sacanagem, velho Tá bem ali na frente o pilantrinha Mas eu vou deixar ele lá Até porque eu já vou chegar aqui, ó Pra invocar Que isso, esse bicho Que bizarro, mano Esses bichos vão é muito chato, galera Caraca, pior que eles não dão nem dano, né? Mas beleza Já vamos colocar aqui o Eater E eu tenho certeza, galera Eu aposto o like de vocês Que eu vou dar um tapa no Eater Então se eu derrotar o Eater Com apenas um tapa Já deixa o like, tá? Ah, se eu não derrotar Deixa o like também, tá? Ó, o Eater nasceu Ó, ele tá ali Um tapa, moleque Um tapa, moleque Toma Ai, é o alien X, né, galera? É o alien X Não tem jeito Deixa eu pegar aqui a estrela do nether, né? Cadê a estrela do nether? Será que tá no meu inventário? Não, não tá no meu inventário Cadê a estrela? Achei, achei aqui, ó A estrela do nether Vamos pegar E agora eu posso voltar Pra tá fazendo o meu Carnetrix, mano Porque eu não gosto de ficar no nether, não, galera O Carnetrix aqui tem muito mob, mano Esses mob aqui enche o saco, velho Agora eu posso me transformar E faço o meu Carnetrix E agora que eu tenho o Carnetrix Eu posso equipar ele Até porque se você equipou o Carnetrix Não desequipa A não ser se você for de base, né? Se você for de base Aí o Omnitrix sai do seu pulso Mas eu não quero ir de base, não Nem perder o meu braço de novo Então eu nem vou equipar ele Já vou aqui, ó Fazer o Super Carnetrix E chegou a hora De eu colocar essa belezinha aqui Que, meu Deus O Super Carnetrix É simplesmente bizarro Mas, infelizmente Eu não consigo me transformar Em nenhum alien do Carnetrix Até porque vocês já estão cansados de saber Mas aqui no nosso servidor de vender A cada XP Eu desbloquei um alien E como eu tô com um Omnitrix novo Eu tenho zero XP Ou seja Eu preciso ir atrás de XP Cara, e pra conseguir XP, mano Eu acho que eu já vou tentar achar Uma caverninha mesmo Vou até pegar aqui essa espada E eu vou ver se eu encontro algum mob Que dá XP, rapaziada Tipo, algum mob de boa E depois eu posso até vir aqui Com o Ben 10 mil Pra fazer uma missão diária, velho Que fazer missão diária Cê é louco Vai ser da hora demais, mano Depois que eu liberar o meu primeiro alien Do Carnetrix Supremo, né? Do Supremo Carnetrix Caraca, velho Quem imaginou o Crazy M7 Com outro Carnetrix aí? Mas beleza, ó Aqui eu já tô encontrando uma caverna Ih, na real é uma caverna fake Então ela nem mob tem, cara Essas galinhas aqui Esses galos Que eu nem sei o que que é Eles são mobs pacíficos Então nem adianta eu derrotar eles Ó, mas ali, ó Tem aquele galo ali, ó Aquele galo ataca Ele é meio forte, mano Vou tentar derrotar ele Que com certeza eu vou conseguir Um XP derrotando esse bicho Sai, sai Ó lá, ele é forte Ele é forte Uh, derrotei Será que eu peguei um XP? Cadê o XP dele? Ih, fui iludibriado, galera Ele nem dropa XP Que pilantra, mano Cara, então eu vou tentar pegar XP Da forma original do Minecraft, né? Derrotando um peixe, mano Eu sei que o peixe anda tudo junto E dá muito XP, cara Derrotar peixe Só que o único problema é que Não tem peixe aqui O mar não está pra peixe, né, galera? O mar não está pra peixe Mas o mar está pra Draulid Que eu acabei de encontrar um aqui E com certeza derrotando esse Draulid Eu ganhei um XP Dropa aí Cadê o XP? Perfeito Um de XP, galera Falei que era só derrotar um Draulid E agora eu consigo ver Qual é o primeiro alien Desse Omnitrix aqui Do Supremo Carnitrix E o primeiro alien É o Fogo Fato Caraca Olha esse Fogo Fato, moleque E ele ainda tem a forma Suprema Mano Que relógio da hora, mano Que relógio da hora, velho Mas beleza, então, mano Eu tenho um alien supremo E tenho Carnitrix Que isso? Eu fiquei gigante É, galera, é o Carnitrix O Carnitrix tem dessas Ninguém sabe o que o Carnitrix Pode fazer com a pessoa, né? Agora eu nem sei Como eu vou voltar O meu tamanho normal, galera Talvez se eu colocar O meu Minitrix antigo Eu consigo ficar Do meu tamanho normal Vamos ver aqui E boa Diminuir de tamanho Tem que tomar cuidado Com esse Carnitrix, galera Ele é perigoso Mas pelo que eu tô vendo Ele é bem menos perigoso Do que o outro Carnitrix Até porque eu não sei Se vocês se lembram O outro Carnitrix Eu não conseguia Nem controlar os aliens E pra quem não assistiu O vídeo que eu fiz O Carnitrix normal E ele me dominou E eu acabei Ficando com esse braço robótico É esse vídeo aqui, tá, rapaziada? Então vai na playlist da série Que vocês vão assistir Um episódio muito massa Do Carnitrix Bom, rapaziada Mas eu ainda tenho Apenas um alien Do Carnitrix Cara, eu acho Que eu vou tentar pegar Mais XP do Carnitrix Derrotando o Mutante Até porque o Mutante É facilmente encontrado Ou em floresta Ou em praia Ou em dungeons E eles dão tipo Uns 16 de XP Derrotando apenas um E como esse daqui É o Super Carnitrix Tem a forma suprema Eu acho que eu consigo Derrotar numa boa, cara Eu acho que eu consigo Derrotar numa mãozinha Com açúcar Galera, eu não encontrei Um Mutante Mas aqui na minha frente Tem um dragão E eu acho Que pode ser perfeito Eu derrotar o dragão Pra conseguir XP, mano E ele já tá até Ficando bravo Então vamos Fogo, fato Tá, eu acho Que eu não tomo fogo Com fogo fato, né Não tomo dano de fogo Esse daqui é um dragão de fogo Se eu tomar dano de fogo Com usando fogo fato Eu vou ficar, mano Bolado, é sacanagem, né Mas vem dragãozinho Vem dragãozinho Voa não, voa não Seu pilantra Ih, se ele voar Complicou Porque o fogo fato Não voa, galera Tentar aqui jogar o fogo nele Vamos lá Só que ele é de fogo, né Então vou tentar jogar planta É, eu não tomo dano pra fogo, galera Eu não tomo dano pra fogo Tipo, ele joga esses negócios aqui, ó Mas eu não pego fogo, ó Tanto que eu tô aqui Num lugar cheio de fogo Eu não pego fogo Então é bem de boa O único problema é que o dragão voando aqui Vai ser difícil de derrotar ele Mas beleza Derrotei aqui o dragão Peguei aqui mais dois XP Ou seja, liberei mais dois aliens E também peguei aqui bastante dinheiro Que pode ser bem útil Porque temos um mercenário na nossa vila E com esses dois XP Eu consegui desbloquear O Enormossauro do Carnitrix Que também tem a forma suprema Ah, eu tô explodindo tudo Meu Deus do céu E a forma suprema dele é bem da hora O único problema é que ele é anãozinho, né Como o Carnitrix Ele é tipo um Omnitrix prototipo Da primeira versão Ele tem vários bugs Tipo o Omnitrix do clássico E do reboot Então acho que é por isso Que o Enormossauro aqui é pequenininho, né Até porque não é o definitivo Então tem bugs E o outro alien É simplesmente o bala de canhão Vamos ver o formato bola Uh, da hora Forma suprema E... Caraca Que alien da hora, mano Nossa Gostei Gostei, gostei Eu acabei de liberar novos aliens Do Carnitrix Tá faltando apenas um alien Pra liberar Pra ter 100% desse Carnitrix Mas eu acho que tem uma forma Mais interessante Da gente conseguir testar Os poderes desses novos aliens Que no caso é vindo aqui Na casinha do Ben 10.000 Até porque aqui na casa do Ben 10.000 Você pode pegar uma missão diária E eu tô muito ansioso Pra ver qual vai ser a missão de hoje Ele sempre passa missões muito boas Então, beleza Vamos pegar aqui a missão diária Olá Crazy Tem uma missão muito boa pra você Dentro das cavernas Tá a Aranha Rainha E ela está causando muitos problemas Com tecnologia alienígena Derrote ela E ganhe sua recompensa Caraca Simplesmente Aranha Rainha E eu, pô Sou o maior fã do Homem Aranha Então acho que não tem pessoa melhor Pra resolver esse problema Mas antes de tá fazer a missão diária Do Ben 10.000 Teremos o nosso Cantinho dos inscritos Sim, rapaziada O momento que vocês mais aguardam E o primeiro inscrito Que vai estar aparecendo Nosso Cantinho dos inscritos É o Gonçalo Antônio Que fez esse desenho sensacional De metade Crazy M7 E metade LX Muito obrigado, maninho Seu desenho ficou incrível Deus abençoe, meu rei E o segundo inscrito Que vai estar aparecendo Nosso Cantinho dos inscritos De hoje É o Guilherme Mendes Que fez simplesmente Um desenho genial Que é o Crazy 17 E o Crazy 107K Caraca, maluco Esse ficou insano, hein Muito obrigado, maninho Deus abençoe sua vida Teremos também O desenho do Enzo Castro Que fez simplesmente O Super Canitrix Sim, o Omnitrix desse vídeo Olha que coisa boa Muito obrigado A todos vocês que mandaram o desenho E Deus abençoe Teremos também No nosso Cantinho dos inscritos O Gojo E o Pedro Animes Que são dois membros Aqui do canal E eu sei que vocês Devem estar se perguntando Nesse exato momento Crazy, como é que faz Pra aparecer no Cantinho dos inscritos? Essa resposta é muito simples Até porque tem duas maneiras A primeira delas É você ser um membro Aqui do canal Qualquer tipo de membro Aparece em todos os cantinhos Dos inscritos do canal E recebe vários outros benefícios Como acesso antecipado Dos vídeos Grupo exclusivo no Discord Spoilers E muito mais Então o modo membro Tá aqui na descrição Primeiro link, tá? E a segunda forma É mais fácil ainda Basta você me seguir no Instagram Que tá aparecendo aí na tela Nesse exato momento E mandar qualquer tipo De desenho pro canal Pode ser desenho Feito à mão Pixel art No Photoshop No celular Tudo Qualquer desenho Vai aparecer aqui No nosso cantinho dos inscritos Antes de voltar com o vídeo Eu vou passar uma palavrinha Jeremias 1.5 Antes de formá-lo No ventre Eu o escolhi Antes de você nascer Eu o separei Eu o desniguei Profeta as nações Bom Agora podemos voltar com o vídeo Tá? Pelo que o Ben 10.000 falou Que que é isso? Tá, aqui tá perigoso Cara Eu vou virar já o bala de canhão Que eu tô com um pouco de medo Mas que bicho é esse? Meu Deus do céu, mano Tem uns bichos Caraca Tem bastante minério aqui Mas tem uns bichos muito bizarro Rapaziada Que isso, velho Peraí É aldeões? Nossa, aranha rainha Tá acabando com aldeões, galera? Nossa, mano Eu tenho que descobrir uma forma De deixar eles ao normal Olha isso E eles não voltam ao normal Cara Caraca, mano Essa aranha rainha aqui Tá de tiração, velho E o pior é que eu tô ouvindo o barulho dela, mano Eu acho que eu vou sair quebrando Pra ver se eu encontro, rapaziada Até porque eu tô ouvindo o barulho da aranha rainha Tô ouvindo um barulho muito alto de aranha Mas eu não tô enxergando nada, cara Eu não tô conseguindo ver onde ela tá Ó, tô ouvindo Não sei se vocês estão conseguindo ouvir também Mas beleza Vou continuar cavando Vai saber eu encontro alguma coisa Ó Galera, será que eu encontrei? Será que eu encontrei? Deixa eu ver Nossa É ela É ela Nossa, tô preso na teia Ai Supremo Que isso? Beleza Nossa, ela tá soltando muita teia aqui, galera Pega espada Nossa Caraca, eu acho que eu derrotei ela Meu Deus, quanta teia, velho Quanta teia Mano, não é possível que eu já derrotei ela, velho Beleza Tentar sair daqui Cara Oh Que isso, mano Aranha rainha é muito cabulosa, velho Cara, eu acho que não é só isso não, galera Porque eu tô ouvindo muito barulho de aranha ainda, cara Mas pelo menos provou que o bala de canhão é muito forte, velho Tipo, muito, muito, muito forte mesmo E olha isso É muito Mano, é muito minério, cara Eu acho que eu nunca mais vou precisar ir atrás de esmeralda, velho Porque essa aranha rainha aqui tá ótima Vou aproveitar e vou me transformar num eco-eco Que eu ainda não mostrei Olha os dentes, mano Olha aí, tem várias bocas, velho Já vou ficar um... Nossa Supremo mais forte do Carnetrix Olha isso Que isso, absurdo Na real, será que o supremo mais forte do Carnetrix é o eco-eco, né? Até porque no universo de Ben 10 O próprio Ben 10 fala O supremo mais forte é o eco-eco E olha esse barulho Tem outra aranha rainha aqui, galera Ou essa não era a rainha, mano Mas eu quero estar testando a força do eco-eco, velho Mas antes eu quero pegar todas as minérias Eu não sou bobo Tá, aqui não tem nada Vamos ver esse daqui, ó Esse daqui tá com medo, hein Vamos ver, abre, não seja armadilha, tá? Não tem nada também Aqui tem esmeralda e ouro Que vai ser muito útil pra minha jornada E aqui tem muita esmeralda Cara, eu vou sair daqui com mais de um pack de esmeralda, mano Com quase certeza, velho Tá, mas eu vou ter que ir em busca de outro, mano Outra coisa Porque, olha isso Eu acho que essa aranha rainha aqui Não era verdadeira, não Pra ser bem sincero Porque eu tô ouvindo muito barulho E tem os túneis ainda, né, mano? Eu vou continuar explorando essa caverna aqui, velho Tanto que também nem apareceu missão concluída, né? Senão iria aparecer se eu tivesse completado Então eu acho que não foi a aranha rainha verdadeira Mas eu tô ouvindo muito barulho, galera Muito barulho de aranha rainha por aqui E será que eu encontrei? Eu tenho que tomar cuidado, velho Tomar cuidado pra explorar Porque eu não sei o perigo que tá me aguardando, cara Eu não consigo salvar mesmo esses villagers, velho Caraca, velho Ih, cai na teia aqui E tem uma senhora ali, ó Toma, 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 toma E ela tá definindo uns baús Toma Caraca, será que ela não quer lutar comigo? Essa é boazinha? Eu acho que essa é boazinha Será que é boazinha? Não tá me atacando? Ou será que só tá presa mesmo? Será que se eu soltar ela, ela me ataca, galera? Até porque eu não quero derrotar Vai saber se essa seja do bem Eu acho que é ser do bem, galera Eu tenho quase certeza que é ser do bem Ó, não me atacou Se eu atacar, não me ataca Mas eu vou derrotar de qualquer jeito Não tô nem aí Tô com Carnetrix, né, mano? Tô com Carnetrix Então, Carnetrix não tem perdão, não E... Ó, até apareceu na tela, galera Então eu tinha que derrotar ela Só que, mano Eu não sei se é uma missão verdadeira, não Porque ela não aparentava estar causando problemas, não, né? Eu acho que ela ficou com medo, né? Até porque, ó, o Alien Que bizarro que eu tô usando, velho Bom, galera Eu consegui criar o Super Carnetrix Controlei ele Liberei todos os Ali's E ainda testei os poderes Então eu estou ficando cada vez mais forte Tchau, gente Tchau, tchau